Fala galera, beleza? É o seguinte, estou ao vivo neste momento lá na StreamCraft Fazendo uma zoeira, fazendo um torneio pra vocês e é claro, tem premiações Hoje eu vou começar uns negócios meio diferentes, então vai pra lá, vai pro link aqui embaixo na descrição tem o link Clica aí e vai pra lá agora, porque eu estou ao vivo, então vê o vídeo aí e já vai pra lá correndo, mano Tamo junto e bora pro vídeo E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês e galera é o seguinte Sim, estamos com mais um baú da temporada, agora na minha conta secundária E vamos aqui abrir aí o baú topzera, já pra poder ver o que vai vir Será que vai vir ainda ainda? Acho difícil né, o baúzinho do menor nível ali possível Já escolheram a primeira carta aqui, apareceu duas cartas, Barbaro de Elite a primeira Agora sim, porquinhos, começamos a falar um pouquinho melhor né rapaziada Bom, agora temos gigante ou três mosqueteiras Boa pergunta, mas vou de gigante rapaziada E não teremos carta lendária, temos aí caçador ou guardas Eu vou de guardas pra deixar também pra ir pro próximo nível rapaziada Não veio lendária aqui, mas calma, 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 calma Ó, chegamos em 4.101, nosso recorde nessa conta Vamos ficar aí com 4.051, tá bom demais E agora a gente vai tentar buscar aí mais troféus depois Bom, temos aqui, vou deixar um baúzinho de ouro abrindo aqui também Aqui coletar esse presente aqui, esse ouro Temos ali as missões pra gente poder fazer aqui também E é claro, vamos começar a doideira Primeiro abrindo esse baú de prata aqui rapaziada Bom, agora é o seguinte, temos aqui também a Arena 1 Arena 1, tô ficando maluco ali né Os desafios ali também E agora é o seguinte manos Bora fazer a doideira rapaziada Vamos começar a loucura Antes deixa eu ver aqui, ninguém trocou nada Tá bacana, tá de buenas Vamos pedir aqui nossa cartinha Mais porquinhos, queremos porquinhos Ver aqui a nossa liga de prata que o nosso clã está Show de bola, tá tranquilo por enquanto Agora chegou a hora de começar a abrir os baús Que eu deixei aqui tudo pra poder abrir junto com vocês rapaziada Temos aí a promoção de dois baús lendários Também um baú da eletronave ali também Mas abrir aqui primeiro de tudo o baúzinho de prata né rapaziada Cabana de bárbaros, barril de esqueletos E já foi Bom, agora temos flechas Barril de goblins Eu compro tudo rapaziada Mas Não sei Aquela x boa eu não vou comprar não Vamos primeiro fazer o seguinte Vamos agora comprar as promoções Temos duas promoções Vamos comprar primeiro a do combo eletro vale Já foi aqui Vamos lá então Tá na hora de abrir Reiniciou aqui o jogo Mas tá valendo Vamos ver aqui Acho que deve começar Aê, deve começar abrindo já o baú Muito bom 4 e 100 aqui de ouro Agora aqui zap É óbvio, não tem o que fazer Vamos lá mais 6 cartinhas Máquina voadora ou ariete Vamos de ariete né Ariete é mais potente né Agora horda É não tem jeito Tem que ser a horda né mano Meu Deus Vou pegar a horda Agora aqui mano também não tem jeito Mini peca né meu amigo Não tem jeito Vamos lá mais uma carta Vamos ver se vem lendária agora Ainda não Mas veio o bebê dragão Ou o esqueleto gigante É óbvio né Não preciso nem falar Vocês já sabem Agora sim vem lendária na próxima Mas antes tem bruxa E príncipe das trevas 13 cartas Qualquer um que eu pegar Iria pro próximo nível Mas vamos de príncipe das trevas né Double prince aí Pode ajudar bastante também E a carta lendária vai rolar agora Mas comenta aí embaixo já Quais as duas cartas lendárias Você acha que vai aparecer pra mim Aqui agora Eu quero saber E vou dar coraçãozinho aí Pra quem acertar Bora lá então Vamos ver aqui as cartas Que vão aparecer Dragão infernal E mega cavaleiro São as cartas rapaziada Duas cartas fortes Mas mega cavaleiro É a que eu escolhi aí E você Qual escolheria Comenta aqui embaixo também Quero saber Já completamos aqui Um missão Uma missão Uma missão também 30 barra 50 Faltou pouquinho ali Pra poder completar Aquela de ouro lá Já fechamos aqui A loja Também a primeira A primeira promoção Agora vamos pra segunda emoção Garantindo a segunda lendária Desse vídeo rapaziada Vamos lá então Qual será a lendária Comenta aí embaixo Comenta aí embaixo E é a bandida Bandidinha Lendária 2 barra 4 2 barra 4 Já é uma boa Uma boa Porque pode ir pro nível Próximo nível rapidinho 100 mil de ouro Pra conta E mais uma vez Agora vamos abrir Mais um baú Lendário Qual será a carta lendária Vamos lá então Vamos descobrir agora A próxima Terceira Carta lendária Do dia Cemitério Rapaziada Cemitério Também 2 barra 4 Gostei Muito bom Mais 100 mil de ouro Estamos Mini ricos Quase meio milhão de ouro E aí Tudo aqui feito Vamos então agora Agora acho que é a hora de jogar Todo mundo gosta de uma gameplay Vamos lá 4 mil e 51 Aqui na conta secundária Bora em busca de mais Alguns troféus Bora lá então Pegamos o Hort Do Team Alpha Vamos lá Vamos ver aqui O que vai aparecer No deck dele Eu tô com o meu deck ali Que eu jogo na conta principal Também Vamos lá Meu golem não saiu Meu coletor também não veio O coletor inclusive Tá bem longe Pelo que eu vi ali Vamos ver Opa Mineiro Vamos puxar ele aqui Vamos ver se vem Vamos ver se vem Opa Já ativei minha torre Boa Muito bom Já funcionou aí O nosso tornado Vamos colocar o golem Aqui atrás Vamos ver se ele vem Com alguma coisa rápida Ele colocou mineiro Agora mago elétrico Vamos ver o que ele vai pôr ainda Será que tem pecão O que será que tem Pecão Era óbvio né rapaziada Apareceu a pecona ali Mago elétrico Mineiro Veio pecão Não tem jeito Ele deve ter também veneno Vamos lá Vamos valer o nosso jogo Já tem ali a bruxa sombria Bola de fogo ali na bruxa sombria Não quer saber de tomar Dano daquela bruxa sombria Mas vamos colocar nosso leador ali Pra ir por trás do golem Batendo junto com os morceguinhos Quem sabe a gente consegue Opa Que bom Olha que bom O mega servo focou ali Primeiro no golem Depois no nosso mega servo Com isso a gente vai finalizar Aquela peca Finalizou o mega servo E vai pra torre Na fúria Vamos dar dano Hum Ele colocou o mago na hora certa 1200 Tá bom Tiramos bastante Tiramos bastante Vamos deixar ali Vamos colocar nosso coletor Aqui do lado esquerdo E deixar bater um pouquinho Tá bom 1600 Nossa torre 1200 na dele Tamo na vantagem E tamo com o coletor Na tela também Vamos lá Colocar nosso golem Aqui atrás na sequência E vamos ficar ligado Pra ver o que vem Ele tem mineiro também Tem que ficar ligado Se ele colocar Hum E agora E agora Vai ter que deixar ali Vamos tomar muito dano Vamos tomar muito dano Acho que capaz A gente vai perder Essa torre Tá complicado Vamos lá Bateu Perdemos a torre Não tem jeito Mas vamos pra cima Com o nosso combo E vamos ver se vai dar certo Vamos lá Subindo ali com o golem Ele tem pecão Tem mago elétrico Então tem que ficar ligado Vamos colocar 1 minuto e 5 Vai virar Elixir vezes 2 Vai ajudar bastante a gente Coloquei meu lenhador Já meu mega servo Vai colocar na sequência ali Hum Ele pensou que ele ia colocar Ele colocou Colocou Vai dar bom Porque a gente vai acabar Com a peca Com o mega servo E vamos derrubar Naquela torre Já foi 1 a 1 no placar E agora Nosso golem Tá com muita vida Rapaziada Se a gente grudar Naquela torre É capaz de dar 3 coroas Vamos ver Vamos ver Tô segurando aqui Completamos Mais um golem Aqui embaixo Não deu 3 coroas Tá bom Tá bom Tá tranquilo Voltamos pro jogo Voltamos pro jogo Já tem muito sombrio Nosso combo vai rolar de novo Lenhador aqui também Tem a bruxa ali batendo bola de fogo Já foi Ai Lenhador Tá bom Pegar ali meu mega servo Vamos tentar derrubar aquela peca ali O quanto antes Colocar meu bebê dragão aqui na frente Será que a gente aproveita essa fúria? Ai Vai ser difícil ali Por causa daquele lenhador Aquele mega servo Mas tá bom Tá bom Vamos com calma Vamos com calma Sem estresse Agora a dúvida Golem ou coletor Vamos de golem Vamos de golem 5 segundos pro final Vamos deixar Vamos deixar ali Não tem problema Vamos colocar pro sombrio aqui na frente Ela vai defender o mineiro E já vai pro contra-ataque E a peca dele tava tomando dano da nossa torre Agora sim Vamos lá então Batendo ali naquele peca Vai subindo o mega servo Vamos tentar conseguir Montar nosso combo forte Agora vai ser difícil segurar Agora vai ser difícil segurar meus amigos Vai lenhador Tem bebê dragão Tronquinho Vamos conseguir derrubar aquela torre Vem aqui Um emotezinho Ó Tive uma ideia mano Tive uma ideia Muito top Chorinho pra ele Não deu jeito Mais um aqui ó Não tem jeito rapaziada Finalizado Conseguimos aí 81 4.081 Subimos 30 troféus Muito bom rapaziada Mas é o seguinte Se você curtiu Não esquece Corre lá agora Pra streamcraft Eu estou ao vivo E mano Tem que ir pra lá mano Porque vai ser muito top Tem torneio E é claro As premiações de sempre Vai que vai Tamo junto E fiquem ligados mano Que vai ter novidade Com certeza Rapaziada Então é isso Um abraço do Clash Tamo junto Fui 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 E aí